Oi pessoal, estamos hoje aqui fazendo uma gravação, hoje é uma ocasião importante para o Instituto A Jogada. Bom, se você está chegando no nosso canal aqui pela primeira vez, antes disso eu vou me apresentar, meu nome é Rodrigo, eu sou escritor, desenvolvedor de jogos, blogueiro sobre gameologia e eu sou fundador do Instituto A Jogada. O Instituto A Jogada é uma academia de pesquisa sobre a ciência do jogo, o nome dela nós entendemos que seja gameologia, é uma academia independente, paralela, academia tradicional, porque, bom, pelo menos quando a gente começou, esse era um assunto que ainda tinha muito pouco espaço na academia tradicional e hoje a gente está aqui para fazer a apresentação do projeto um especialista em gameologia que a gente colocar a mecânica de jogo em utilização para infinitas finalidades e isso, como em toda academia, tecnologia passa por um momento aqui de uma banca de apresentação, avaliação e o Dauto, que é o nosso aluno, o nosso graduando, ele é um psicanalista, também tem várias outras formações, eu vou deixar que ele se apresente e ele vai estar apresentando hoje aqui um modelo que ele desenvolveu de aplicação da metodologia jogada, ou melhor, da metafísica dos jogos, da teoria que fundamenta essa proposta que a gente tem na atividade como psicanalista e ele vai estar apresentando hoje aqui para a gente como ele conseguiu inserir e aplicar e ter resultados com a introdução de uma ferramenta, um jogo de tabuleiro na sua prática como terapeuta e quais resultados ele obteve, quais ganhos, é isso que nos interessa aqui hoje e eu convidei para essa banca avaliadora o professor Júlio Santos, que também é um playmaster formado na gameologia um pouco mais especializado na área educacional mas que eu entendo que para esse dia são coisas que tem muito mais em comum, muito mais muito mais relações do que do que fica aparente na superfície porque são duas áreas que tem em comum uma relação muito profunda umas raízes muito profundas na psicologia e então essa é a introdução, a abertura do dessa desse dessa apresentação aqui e agora a gente passa a palavra para o Doutro que pode apresentar aí o trabalho dele e você tem a palavra aí, Doutro, pelo tempo que for necessário mas vamos colocar mais ou menos 30 ou 35 minutos para você apresentar e aí a gente pode fazer uma rodada aqui de comentários com o Júlio eu depois você pode comentar e a gente talvez aprofunda um pouco mais e encerra, ok? Então Perfeito Ótimo Então Olá a todos em primeiro lugar dizer que é um prazer estar aqui hoje para essa banca examinadora aí por conta do trabalho de conclusão para certificação em playmaster do Instituto da Jogada o meu objetivo de fato é utilizar a teoria dos jogos para efetivamente contribuir na conceitualização de caso para fins de psicoterapia psicoterapia Então como o Rodrigo falou eu sou psicanalista sou fundador do Instituto Psicanálise é um instituto hoje que que fica sediado na cidade de Porto Alegre de Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul mas que já está agora se mudando para para Portugal então nós vamos ter aí duas sedes uma aqui no Brasil em Porto Alegre e a outra em Portugal esse instituto ele trabalha com psicanálise contemporânea só para contextualizar não é Rodrigo não é a psicanálise clássica porque nós temos como fundamento obviamente Freud mas nós aceitamos outros autores pós-freudianos inclusive alguns que não estavam diretamente relacionados à psicanálise mas que acabaram utilizando a psicanálise como por exemplo Eric Berne da análise transacional que era um psicanalista o Jeffrey Young da terapia do esquema que na verdade a terapia do esquema é uma é uma abordagem da psicologia porém utiliza a psicanálise e também é a semiótica das paixões que é uma já é uma um estudo que não é da psicanálise ele é um estudo que está relacionado aí a a parte do cinema né de como interpretar um personagem como entender um personagem como criar um personagem que seja crível no cinema mas que foi foi muito focado né foi muito focado na psicanálise na filosofia e etc então nós usamos todo esse arcabouço teórico aí que é a nossa referência no no Instituto Psicanálise bom antes de qualquer coisa eu gostaria de contextualizar o porquê né qual o objetivo de utilizar a teoria dos jogos para conceitualizar um caso de um paciente que tem algum tipo de conflito existencial né então vamos começar com o problema o grande problema que nós psicoterapeutas temos é justamente ter um lugar vamos chamar assim um espaço que a gente possa possam dialogar várias dimensões do ser quase todos os os formulários de conceitualização de casos eles são como eu disse formulários então é muito difícil ter uma visão topográfica do caso né então a gente olha uma parte e às vezes a outra parte que está nesse mesmo documento a gente não consegue fazer com a nossa mente expanda e consiga enxergar de uma forma mais clara as relações de causa e efeito esse é o primeiro ponto então eu vi na teoria dos jogos especialmente no modelo da mandala do Instituto da Jogada né essa possibilidade de poder num mesmo plano colocar várias informações e poder enxergá-las conversando uma com a outra e aí obviamente que isso dá um boom porque isso dá um site no próprio terapeuta o próprio psicoterapeuta ele não enxergava algum ponto importante que precisar que precisaria ser fazer parte do planejamento clínico dele agora ele vai ele pode enxergar então esse é o vamos dizer é o ponto de partida do estudo ter uma uma vamos dizer assim uma ferramenta que pudesse abarcar essa conceitualização de caso em 360 graus em várias dimensões né se é o primeiro mas não fica aí há uma reclamação muito grande de de terapeutas que são novos aprendizes ainda informação ou até novos recém-formados de que às vezes tem uma dificuldade de ter de seguir um processo se sente um pouco perdidos né em que pese que a psicanálise não é uma ciência muito estruturada né mas tem que se ter um mínimo de estruturação para não se perder o raciocínio então esse é um outro ponto eu também foquei no trabalho essa possibilidade de de trabalhar em em fatias vamos dizer assim em como se fosse em células para que a gente possa ter um início meio de fim que a gente tenha um caminho que não necessariamente precisa ser linear né não precisa ser linear ele não é linear eu posso posso começar de forma linear mas eu também posso começar aonde eu quiser e não tem perigo de eu me perder esse que é o ponto não tem perigo de eu me perder justamente porque ele é um modelo 360 que estabelece relação de causa e efeito em todos os pontos então pra onde de onde eu começar eu consigo ir pra onde eu quiser sem me perder então esse é um um outro ponto que ajuda né pra que os terapeutas possam seguir essa linha então além de em suma além de expandir a capacidade de enxergar além do que do que tá ali enxergar nas entrelinhas fazer uma melhor conceitualização de caso ele também dá um passo a passo pra que a gente possa manter no processo essa é a ideia principal né outra questão importante também é o seguinte ó a mandala do sistema jogada ela é muito lúdica ela é muito vamos dizer quando eu apresento pro paciente isso que eu compartilho a tela ou eu mostro né eu tenho uma condição boa de psicoeducá-lo que é um pilar da psicoterapia eu preciso que o paciente entenda a situação que ele se encontra né e aí isso a gente chama de psicoeducação precisa tomar pé como que ele funciona e eu preciso então ter um instrumento interessante de transmitir isso didaticamente e a própria mandala já faz isso quando eu faço a minha conceitualização de caso eu posso mostrar dar uma devolutiva pro meu paciente né que a gente não chama devolutiva a gente chama de tradução mas eu também posso instruí-lo e traduzir como que ele funciona através dessa interface então eu crio entre eu e o paciente uma linguagem comum né que possa efetivamente a gente transitar mesmo ele não sendo um psicanalista não sendo da área então isso também vamos dizer assim eu precisaria muitas sessões pra psicoeducá-lo se fosse de outra maneira assim eu encurto o processo de psicoeducação né e a gente parte de uma premissa de que pra um paciente pra que ele consiga produzir mudança nele mesmo ele precisa passar por um querer que é um desejo de melhora ele precisa passar por um saber e aí entra isso ele precisa saber sobre ele então sem essa condição do saber ele não ele vai vai ter muitas dificuldades né e ainda de um poder ou seja um poder é ele experimentar na prática aquela nova jogada que aí eu entro num outro ponto que é usar a metáfora dos jogos né partindo da premissa que aquele paciente tá usando uma jogada da vida essa jogada não tá sendo boa porque ele tá na terapia algumas coisas tão sendo boas outras não e a gente vai ver qual a parte da jogada que ele tá jogando não está boa e aí a gente pode então ofertar pra ele de uma forma cooperativa uma formulação de uma nova jogada que ele pode jogar uma jogada que vai ser mais saudável pra ele vai ser mais satisfatória pra vida dele então essa metáfora dos jogos da jogada também deixa mais leve mais lúdica e ajuda o paciente também a se dissociar um pouquinho do problema dele ele consegue é como se fosse ele sair dele se dissociar e ele estar junto comigo e olhar pra mandala dele de fora que a gente sabe quando a gente tá dentro de um problema às vezes a gente não consegue ver o problema então também é uma maneira da gente metaforicamente falando sair de si pra poder enxergar o problema de fora vai nos trazer mais lucidez então eu poderia ficar falando aqui mais tempo porque existem muitas vantagens só se tem algumas vantagens mas tem muitas vantagens do uso desse sistema pra psicoterapia tá bom vamos agora partir logo pra mostrar um pouquinho do trabalho propriamente dito então a gente já sabe que a mandala do Instituto da Jogada ela é dividida em setores vamos chamar assim e cada setor tem uma 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 característica especial né eu segui segui essa lógica eventualmente mudei algum nome pra ficar mais aderente a área a área da psicoterapia mas basicamente a lógica é a mesma né a mesma coisa é cada um dos dos das camadas em cada setor existem várias camadas eu também segui a lógica dessas camadas né de modo que do centro da mandala pro exterior a gente vai partir do diagnóstico que vai ser assim a primeira camada e a gente vai expandindo até culminar na última camada que seria o plano de ação em cada setor desse eu vou mostrar aqui vai ficar mais interessante né então vou compartilhar aqui a minha tela bom aqui bom primeiro então vou mostrar aqui um sistema assim de quadradinhos que eu acho que vai ficar mais interessante a gente vai ter aqui em preto né as casas então a gente tem casa um objetivos casa dois estratégia três recursos metodologia técnica pessoas resultado e métrica então aqui eu alterei um pouquinho ao invés de personagens eu botei pessoas ao invés aqui métrica também alterei e aqui ao invés de produto eu coloquei resultado né pra ficar mais aderente aí aí coloquei também uma seta né que a gente vai começar de trás pra frente quer dizer isso é só uma ideia porque pode se começar de qualquer ponto mas pra quem é iniciante a gente vai recomendar que se inicie de trás pra frente da métrica pra trás depois aqui na nas camadas a camada mais próxima do centro eu disse que é o diagnóstico porque o diagnóstico porque eu parto dali quando eu ouço a queixa do paciente a narrativa histórica eu vou coletando dados pra poder diagnosticar de acordo com a metodologia que a gente usa né então a primeira coisa que eu vou fazer desde a primeira sessão eu já vou coletando quando termina a sessão eu já abro a mandala e já começo a colocar essa parte em vermelho aí que seria o diagnóstico né esse diagnóstico então ele vem aqui o que buscava na infância quer dizer a necessidade não atendida a falta o que faltou na infância né qual é o estilo de enfrentamento quer dizer como que a criança reagia na infância aqui no campo da estratégia acho que eu vou dar uma aumentadinha aqui acho que vai ficar melhor acho que assim melhorou né no recursos quais os recursos são pontos fortes no sujeito na metodologia quais as marcas psíquicas foram fixadas quer dizer quais os traumas na técnica quais as estratégias adaptativas que a criança utilizou para se livrar desses traumas nas pessoas quais as relações que foram problematizadas na infância então se foi uma pessoa que causou trauma que conflitos que aconteceu ali na infância qual é o resultado ou seja qual é a queixa que a pessoa chegou no consultório e qual a intensidade do sintoma que ela está apresentando atualmente então essa vai ser aí a vamos dizer assim a primeira a primeira camada em todas as casas é a primeira que eu vou fazer aqui no caso eu estou apresentando a casa como um todo mas na realidade na prática eu não vou fazer assim por casas eu vou fazer por fatia então eu começo aqui com resultado qual é a primeira sessão qual é a queixa principal o paciente vai me dizer a queixa eu vou anotar lá como que você vê a sua situação atual quer dizer eu vou perguntar a opinião do paciente sobre a situação atual dele né como que você vê a sua situação na família em relação a essa queixa então tudo aqui vai ser em relação a queixa o que você pensa sobre si em relação a sua situação atual aqui é uma doxa né seria o que ele pensa sobre ele o que você pensa sobre si no seu ambiente de trabalho quando é o caso quando é relacionado ao ambiente de trabalho mas normalmente a pessoa pode não trazer algo que é relacionado ao trabalho mas vai transbordar no trabalho você em casa vai transbordar uma hora ou outra no trabalho né o que que você pensa em relação ao seu relacionamento social porque isso também vai repercutir no relacionamento social a queixa né e como que você vê o seu futuro próximo com essa queixa né justamente pra gente ter uma perspecção de futuro e por último o que você gostaria de modificar na sua vida quer dizer aqui é os objetivos que ele deseja pra aquela sessão então perceba que na primeira sessão eu já tenho uma estrutura aqui ó uma estrutura todinha que eu posso canalizar as minhas perguntas não necessariamente eu preciso fazer essas perguntas mas elas são perguntas norteadoras né então eu só quis mostrar aqui esses quadradinhos mas eu vou mostrar a mandala agora que eu acho que vai ficar melhor da gente enxergar isso ficar mais lúdico agora só um instantinho aqui vocês estão vendo todos os pacientes que eu já estou usando é bastante ó cada mandala dessa é um paciente então não é uma coisa que eu já estou testando já há algum tempo né já foi experimentado já deu certo né então aqui está a mandala a mandala já está customizada conforme esse modelo então deixa eu ampliar aqui vamos pegar a primeira fatia que é essa daqui ó que é essa fatia aqui da queixa ó então eu tenho aqui na a casa 7 né a 1.7 qual a sua principal queixa como você vê a sua situação atual e aqui vai todas as perguntas norteadoras ó dessa queixa então a primeira sessão basicamente eu vou preencher o máximo que eu puder dessa fatia ah mas Dautro e depois nas sessões seguintes bom eu vou passando para as outras fatias mas eu não dispenso essa daqui porque vão surgir outras informações eu posso revisitar essa fatia e inclusive alimentá-la continuar alimentando de modo que daqui a pouco vão ficar todas essas informações aqui bem detalhadas então aqui eu tenho aqui o resultado e tem a métrica a métrica eu coloquei é o qual é o nível de desconforto provocado por aquela situação qual é o nível de desconforto da situação atual no ambiente familiar o nível de desconforto em relação ao que pensa sobre si e aí eu vou mapeando isso aqui também vai me ajudar porque lá no final da terapia às vezes o paciente ele melhorou muito mas ele não tem uma ideia de processo assim ele não se lembra mais e aí eu posso puxar isso aqui e mostrar pra ele olha como é que você se sente agora eu me sinto tantos por cento em relação a esse desconforto familiar por exemplo eu digo olha aqui olha só como que você estava no início da terapia então eu também consigo estabelecer aí uma comparação de como ele estava e como ele está e aí isso valida o processo terapêutico também isso é muito interessante né isso inclusive até pro próprio terapeuta é interessante porque o paciente termina ele recebe uma alta e ele tem um ele consegue visualizar isso obviamente que ele vai indicar aquele terapeuta que ele vai ver de uma forma não só subjetiva mas objetiva que houve uma mudança em vários em várias dimensões percebe eu tenho uma dimensão aqui ó é o problema atual uma dimensão é na familiar em relação a a sua parte existencial no trabalho no ambiente social no que isso pode ocasionar no futuro então eu faço ele fazer um exercício de pré-ciência né quer dizer um exercício de enxergar o futuro vislumbrar o futuro né e ainda eu posso colocar até aqui o objetivo eu posso traçar qual nível de qualidade de vida você quer alcançar então nesse momento eu estabeleço até uma meta em que pese que a terapia não é um trabalho de coaching mas eu posso objetivar isso estabelecer uma meta pra gente perseguir né tá depois eu tenho outras camadas aqui ó a casa 6 que é a camada das pessoas eu vou avaliar nessa camada todas as relações problematizadas seja no ambiente infantil seja lá na no ambiente atual seja na no ambiente familiar atual seja no trabalho profissional social e assim por diante né então aqui eu já eu vendo essas a gente chama de transações né que essa como que eu impacto na vida dos outros e como que os outros impactam na minha vida então vai ser através desse estudo dos relacionamentos que essa fatia ela proporciona mas Doutro uma sessão faz isso não eu posso usar uma fatia dessa e usar várias sessões eu não vou conseguir trabalhar cada cada uma dessas camadas às vezes eu não consigo trabalhar numa sessão eu vou trabalhar várias sessões vai depender do da quantidade de conteúdo que isso vai proporcionar a gente tem que entender que na psicoterapia no caso da psicanálise em especial o nome já diz psicoanálise é a análise de um conteúdo psíquico bom pra si qual é o corpus qual é o corpo do psicanalista é o discurso então eu preciso às vezes o paciente ele ele me ajuda quando ele traz da semana algum acontecimento que aconteceu quando ele traz esse conteúdo aquilo é o corpus da análise agora muitas vezes o paciente não traz é um paciente mais calado e tudo mais então isso vai ser o start vai ser a ignição pra gente começar pra gente parir ideias a gente vai ao encontro da ironia socrática a mandala vai ajudar a parir ideias pra produzir o que? o corpus pra que o corpus? pra fazer análise pra que fazer análise? pra produzir insight pra que produzir insight pra ele perceber a jogada dele mas pra que produzir a jogada? pra ver o erro da jogada mas pra que produzir ver o erro da jogada? pra montar uma nova jogada melhor do que essa essa é a ideia então tá tudo casou muito bem essa parte bom indo adiante na casa 5 a gente vai ver as estratégias que ele usa pra lidar com o mundo pra lidar com as pessoas então eu também vou ter várias dimensões dessas estratégias em cada campo familiar profissional pessoal existencial e tudo mais na casa 4 a gente já vai ver mais infância né então quais são os traumas né o que que originou os traumas quais foram os acontecimentos extraordinários e os danos que foram causados né que crença que esse dano causou no âmago da pessoa que a gente chama em psicanálise de núcleo patogênico então essa casa 4 é a raiz sabe vamos dizer não é que é o mais importante mas ela é fundamental pra gente entender como tudo funciona né na casa 3 por exemplo a gente já vai ver os recursos da pessoa a gente tem que entender que uma estratégia adaptativa do indivíduo utilizada na infância ela hoje pode estar desatualizada e pode estar me causando problemas mas só que naquela época que ela era criança as estratégias adaptativas que ela utilizou foram úteis então hoje ainda é em parte útil então eu preciso analisar esses recursos eu vou dar um exemplo uma pessoa que tem um complexo de inferioridade a gente chama de defectividade né ela é defectiva então o que que acontece muitas vezes ela vai usar uma estratégia na vida adulta de busca de aprovação e reconhecimento né aquela estratégia alavanca ela ela é um recurso ao mesmo tempo ela é uma cenoura que tá na frente dela e gera angústia porque não chega nunca parece que não tem é um buraco sem fundo ela busca busca não chega nunca isso gera uma angústia e vai gerar o que muitas vezes ansiedade às vezes ela não consegue chegar onde ela queria vai gerar frustração né e pode gerar uma distorção que a gente chama de paixão né quando é uma vai criar uma emoção exacerbada então aqui no recurso a gente vai estudar muito isso a gente vai estudar essa parte funcional porque muitas vezes a pessoa não quer perder essa parte que alavancou ela que é um recurso mas a gente vai ajudar a equilibrar o paciente né pra que ela não fique com essa angústia e ao mesmo tempo não perca essa estratégia que ajudou ela a chegar onde ela chegou quando é o caso né tem estratégias que são autoderrotistas mesmo mesmo né então essa essa casa três a gente vai trabalhar muito isso todo esse aspecto aqui na casa dois a gente vai estudar o estilo de enfrentamento da pessoa e quais os impactos a uma pessoa é mais evitativa foge das coisas ela é mais de atacar ela é de percompensar ela é mais de resignar de aceitar aonde que isso impacta na vida dela porque não tem certo ou errado mas dependendo das circunstâncias né isso vai ser vai ser positivo ou não né vamos dar um exemplo eu evitar um estresse ok mas por exemplo digamos que o meu sócio digamos que eu tivesse um sócio ele tivesse me passando a perna e eu ficar evitando de falar isso pra ele talvez isso vai me botar na falência então a gente nessa casa vai poder avaliar e isso tem tudo a ver se a gente olhar aqui pra cima a casa dois tem direção tem relação total com pessoas que é essa casa aqui de cima casa seis por quê? porque eu na casa seis eu vi todos os relacionamentos e agora na casa dois eu vou poder ver os estilos de enfrentamento nesses relacionamentos da casa seis então quer dizer que percebe tudo tem relação de causa e efeito aqui entende? então além de ir trabalhando setor por setor desses daí camada por camada eu ainda posso trabalhar as relações de causa e efeito nas extremidades da mandala então é uma coisa assim que vamos dizer a gente a medida que vai avançando a sessão a gente vai construindo as coisas tem muito de construtivismo isso aqui a gente vai construindo tem de estruturalismo também porque a mandala é uma coisa estruturada são duas escolas importantes e tem existencialismo também porque ao tempo todo a gente está dando start a gente está dando ignição para a pessoa pensar a sua existência para ela desafiar as suas crenças desafiar as suas estratégias os seus estilos de enfrentamento enfim olhar para a sua jogada e assim por diante aqui nessa mandala nessa casa um por exemplo o meu tempo está se esgotando aqui mas eu já vou fechar na casa um a gente vai ver a busca tanto as buscas atuais que a gente chama de busca intermediária por exemplo eu quero uma casa eu quero ter uma empresa eu quero dinheiro eu quero ter um filho eu quero uma família são buscas intermediárias como a busca existencial que é a busca lá da infância que não foi dada por causa de algum trauma a criança não teve algum tipo de necessidade emocional então ela inconscientemente agora ela está buscando através das coisas preencher esse buraco então aqui nessa casa um ela é muito importante porque a gente vai trabalhar o desejo né o desejo que a gente também chama de busca a busca existencial que ela não tem consciência ela é um simulacro existencial ela está aqui virtualizada na cabeça numa camada inconsciente e ele às vezes está num desespero de conquistar coisas e ele não sabe que muitas vezes aonde ele vê valor para obter aquilo na verdade não está lá porque aquele valor que ele busca é uma falta existencial por exemplo busca por aprovação e reconhecimento é uma falta é uma necessidade que não foi atendida na infância é possível que essa criança não foi não foi dada atenção para essa criança né ou ela se sentiu falha e agora ela está buscando atenção e ela se ela não fizer uma terapia ela vai ficar a vida inteira buscando nos objetos nas coisas e na verdade está dentro dela então essa camada aqui nós vamos levar muitas sessões trabalhando essa camada né bom enfim então aqui a gente vai vai trabalhando camada por camada vai trabalhando setor por setor vai trabalhando as diagonais as horizontais as verticais e tudo que é possível então aqui não tem fim de trabalho claro que vai ter fim porque a gente vai ter um objetivo e quando chegar naquele objetivo a gente vai acabar mas se a gente quisesse fazer uma terapia para vamos dizer assim balancear toda a personalidade a gente poderia levar um ano dois trabalhando com isso ok basicamente é isso não sei se eu fui fui claro Rodrigo oi 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 Dautro olha Dautro eu acho que você fez uma apresentação aqui magnífica deu para deu para a gente contemplar bastante né o quão profunda é a relevância do desenvolvimento de uma ferramenta como essa e eu registrei aqui algumas perguntas que eu tenho para você mas antes eu eu gostaria de passar a palavra para o Júlio eu já já estava por dentro do seu trabalho considero que ele está assim praticamente impecável no sentido de 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 precisão e e também importância a causa a causa muito uma causa muito prioritária né e mas eu gostaria de saber como o Júlio percebeu a ferramenta a partir da apresentação do Dautro como que ele percebe a problemática que a ferramenta está se propondo a abordar ou enfrentar como que ele percebe também a como a viabilidade a facilidade de implementação disso enfim quero perguntar para o Júlio como um educador e alguém que também é participa e põe muitos conhecimentos novos em prática né laboratoria muito novas abordagens né de solução de problemas e que eu acredito que tem com certeza alguma alguma experiência aí para ainda beneficiar mais esse trabalho que você está trazendo Dautro então manda ver Júlio Oi Dautro feliz em ver todo esse trabalho eu confesso que que não me canso de ver o quanto essa ferramenta o quanto o borde a jogada é capaz né de fazer com que as pessoas externem o seu potencial criativo o seu potencial humano né e vendo todo o seu trabalho eu cheguei a lembrar na época da faculdade né fazer parte de um grupo de forma voluntária o primeiro trabalho que a gente teve nesse grupo foi sobre o Sandplay eu acho que você já deve ter ouvido falar né então ver todo esse trabalho da psicanálise dentro do borde de jogada me remeteu muito a o trabalho da Dora Kaff não sei se você já ouviu falar mas não conheço não conheço ela trabalha com jogo de areia na psicologia analítica né e é uma outra pegada mas assim me remontou muito né na realidade tá sendo o segundo trabalho que eu passo a conhecer dentro da da psicologia que envolve o jogo dessa maneira e aí eu tenho algumas perguntas pra tentar entender um pouquinho esse processo mas também já gostaria de parabenizar pela percepção né que você teve em relação a todo esse trabalho né porque só de trazer a psicanálise pra dentro do borde na realidade ao meu ver você vai estar promovendo uma avaliação integral do ser né ao meu ver em 360 se daria como um processo de avaliação integral e agora eu percebo que a mandala né ela não é mais uma mandala é uma mandala de jogos mas uma mandala analítica do ser né e uma coisa que você trouxe aí que é interessante pontuar é a questão de que eu tive professores que foram da psicanálise e eu acho que quando a pessoa procura análise ela tá procurando se ver tá procurando se conhecer tá procurando se melhorar e eu acho que a própria vida o dia a dia a correria da do nosso próprio sistema ele não dá tempo pra isso né pra pessoa se ver se analisar até dá mas a pessoa tem que fazer um empenho muito grande então existem várias questões ali também no inconsciente que que precisam ser trabalhadas também rebuscadas e a questão de de pegar o mandala e fazer com que o o o o o paciente desassocie né se desassocie daquele problema ou seja veja o problema como observador veja a situação dele como observador isso aí é fantástico porque tira ele da posição de envolvido né e dá uma outra percepção pra ele né de observador de auto responsável pela pela sua jornada de vida né então fazer pegar a jogada e fazer esse deslocamento da visão do do paciente é incrível eu acho que a jogada facilita bastante esse processo até porque ela tá organizada de maneira sistêmica então acredito que isso ajuda bastante nesse deslocamento a minha pergunta em relação a as perguntas que você colocou em cada só pra entender melhor colocou em cada tópico né como você em cada casa em cada cada item daquele você fez perguntas eu queria entender se essas perguntas elas são primeiro entender qual o seu público qual o público que geralmente você atende qual o público foco que você tem geralmente no seu consultório que você atende no consultório geral não tem assim um público específico tu queres dizer assim que tipo de conflito existencial né ah não não entendi é público homens e mulheres adultos eu não atendo crianças ah tá sim então tranquilo então eu só queria entender se essas perguntas elas são perguntas que você vai utilizar como dispositivo para abordar os seus pacientes ou se são perguntas que você tá utilizando como mecanismo didático pra você entender qual o melhor caminho a ser abordado exatamente são perguntas norteadoras não necessariamente precisam ser aquelas perguntas sim sim tá eu até fiz uma uma edição que não era pergunta não eram perguntas eram só assim um termo mas daí eu pensei didaticamente quem for aprender isso ele vai precisar daí de um tipo um manualzinho pra explicar claro que no futuro se vai fazer isso de qualquer maneira mas eu acreditei que com perguntas ficaria um pouco mais didático mais auto explicativo sim eu fiquei preocupado por exemplo se o público também fosse em crianças por exemplo adolescentes não acho que as perguntas ficariam um pouco fora do padrão assim de linguagem e aí eu tava propondo que você tentasse trazer uma linguagem mais mais didática pra poder atender por exemplo esse público mas tirando isso eu parabenizo todo o seu trabalho todo o seu empenho realmente é um trabalho muito interessante muito interessante mesmo e eu acho que com certeza você teve aí altos esclarecimentos até mesmo dentro da da própria teoria da psicanálise dentro do seu trabalho eu acho que de certa forma foi um eu penso né que seja porque pra mim foi então talvez pra você também tenha sido um boom né de entendimento pra abordar o seu paciente pra se aprofundar no 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 problema do seu paciente e mergulhar com mais solidez até mesmo até mesmo dentro né de situações complexas que talvez você não acredite não resolver puramente com não sei qual era o método qual é a sua abordagem lacaniana ah você falou que era contemporâneos mas você traz lacan traz freud qual a tua leitura geralmente é freud jeffrey yang e eric berne entendi eu não conheço os mais contemporâneos é e eu acho que a a mandala na realidade ela ela é essa abertura ela é esse processo de abertura pra você enxergar além enxergar as camadas além que geralmente livros ou teorias simplesmente estritas não vão te dar elas vão te dar um suporte e aí a psicanálise tem esse olhar negativista não é positivista então tem uma abertura maior por exemplo tem uma professora que fazia uma leitura de termos de freud que não era propriamente que estava na tradução que a gente tem hoje no Brasil ela tem um outro olhar um olhar da quântica que trazer um outro entendimento então tem a psicanálise tem essa abertura ela é negativista então acho que a mandala casa muito bem com esse processo da psicanálise porque ela ela vai funcionar ali como um motor de abertura pra cada profissional atuar de acordo com o que ele tem na balança o conhecimento e o potencial criativo une isso e aí dá essa belezura que foi todo esse trabalho e eu finalizo aqui esse momento passo pro Rodrigo pra que ele possa fazer a finalização tá bom? então é isso obrigado Júlio obrigado Júlio valeu bom Doutro eu tenho aqui algumas perguntas pra você algumas técnicas outras um pouco menos antes eu quero fazer um breve comentário também mais pessoal né eu como você acho que tive que me transformar no analista também no desenvolvimento dessa ferramenta e desde os 19 anos eu frequentei consultórios conheci algumas linhas de trabalho né fui uma pessoa curiosa assim de tentar experimentar conhecer o máximo de linhas e me encontrei né na muito graças a trabalho mais nessa linha psicanalítica mesmo mais dialógica e mas não não mudei pro pro lado de de lá da profissão de me transformar né me tornar um terapeuta eu acho que por por muito pouco porque eu entendo que essa essa ferramenta essa metodologia que que foi o meu trabalho né de vamos dizer assim autocura nesse sentido é uma uma ferramenta é que no fim das contas no fundo ela ela entrega um valor medicinal e terapêutico embora é nas camadas externas ela entrega um resultado prático pragmático né e administrativo né e então assim dentro da minha área de de formação de especialização os caras que mais se aproximam da da sua área são justamente aquele que você mencionou os coaches né que que você comentou que é uma coisa que eu acho que deixa deixa entender uma diferença entre um analista um coach eu acho que isso você poderia detalhar pra gente mas o coach você disse tem uma meta né e ele ajuda você quer dizer ele ajuda você a alcançar a sua meta essa é a a a vamos dizer o trabalho dele né essa a tarefa dele e o psicanalista também também contempla essa meta mas às vezes o psicanalista também tem a tarefa de questionar por que que essa é a sua meta né e e desconstruir isso né embora no fundo vamos dizer que os dois trabalhos podem ajudar a pessoa a alcançar essa meta e e eu acho que hoje a gente a gente vive num contexto assim que são muitas novas terapias surgindo e muitos coaches também surgindo né o mercado de coaching tá muito aquecido muita gente também tem ficado hostil a isso eu diria assim do tipo começa hoje a gente já tá vendo na sociedade uma espécie de resposta de ridicularização do coach assim o cara fala que é coach já 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 perdeu a credibilidade toda só aí né e então isso é é é uma é uma diferença né embora é por que que eu digo isso né porque pra minha área eu acho que eu acho que o que eu vendo né o que eu prometo com essa metodologia é uma espécie de coaching um auto coaching uma coisa assim essa palavra seria tecnicamente a mais correta porque é justamente pra ajudar você a alcançar sua meta né agora o o terapeuta o psicanalista já tem essa possibilidade que você é que você diferenciou né ele ajuda um pouco mais na desconstrução então isso seria assim o primeiro ponto que eu que eu queria perguntar pra você é sobre o aonde você acha que se dividem essas duas áreas né onde saúde e vamos dizer administração ou gestão de projetos também se comunitam se se conversam conseguem se complementar uma uma com a outra né mesmo nesse momento a gente tendo um um ecossistema que banalizou tanto essa essas profissões ou essas alternativas de de terapeuta a gente vê pessoas que entram no mercado às vezes com dois anos de formação cursos assim né que a gente não não sabe qual é a base por trás então essa seria a primeira pergunta mas eu tenho mais cinco aqui é mas qual hoje com a sua percepção né e com essa experiência como você diferencia ou se há diferença mesmo entre essa psicanálise que você está apresentando e um coaching é com essas definições essas características que você mencionou antes bom bom primeira coisa importante a gente entender que um coach ele tem o objetivo de levar uma pessoa de um determinado ponto a outro né ele ele analisa uma situação atual e vislumbra uma situação desejada e ele vai ajudar de uma forma processual né através de ferramentas e técnicas aquela pessoa aquele cliente a ele se organizar ele de um modo geral é se organizar né e fazer passo a passo para atingir aquele determinado objetivo o coach ele não trabalha diretamente com aspectos existenciais do ser humano ele trabalha de forma indireta por que indireta porque essa pessoa esse cliente dele muitas vezes vai se deparar com algum obstáculo que é um obstáculo emocional né então daí começa a sair fora sair da esfera de atuação do coach o coach ele pode trabalhar de forma motivacional quer dizer o camarada ele o cliente está com uma dificuldade uma falta de motivação ali simples ele vai lá incentiva e o cliente supera aquele obstáculo né mas quando a gente entra numa esfera existencial ou até mesmo de algum tipo de psicopatologia como depressão como ansiedade ou algum transtorno de personalidade por exemplo a gente também pode estar falando de transtorno de personalidade e daí o trabalho não é para um coach é para um psicanalista é para um psicólogo perfeito com base nisso deixa eu te perguntar você entende que se um coach utilizasse a sua mandala ele estaria indo além do coaching sem dúvida não é para a mandala como ela foi construída ela vai nesse caso se pode construir uma mandala para um coaching é tranquilo mas do jeito que essa foi construída ela foi construída para um psicanalista para um terapeuta até porque do jeito que ela foi construída ela tem várias informações ali que a pessoa precisa entender aquela teoria por exemplo fraturas resistenciais estilos de enfrentamento essas coisas o coach não aprende sim perfeito embora ou seja embora se pareça embora tenha várias características de ferramentas de coaching então a mandala que você está propondo ela ela não se restringe ao coaching ela a gente poderia dar um selo para ela de psicanálise de verdade assim no sentido de que realmente trabalha essa desconstrução essas reflexões mais existenciais tem mais uma coisa só para eu apontar uma coisa que você falou para não deixar de fora se me permite assim o que acontece o terapeuta em determinados momentos vão ter coisas muito pragmáticas que não são existenciais mas que estão dentro da esfera de atribuição de um psicanalista ou de um psicólogo vou dar um exemplo eu estou resolvendo com o paciente um problema existencial um problema de depressão mas pode ser diagnosticado um problema de gestão de tempo por exemplo o paciente pode começar a se atrasar para a sessão ele pode começar de repente ele está tendo problema no trabalho e isso está gerando depressão ou ansiedade até porque ele não se organiza então um dos objetivos terapêuticos na terapia pode ser uma coisa que é prática então por exemplo o fato da parte da periferia do borde ser eminentemente prático isso não quer dizer que que se distancia da terapia a terapia ela é pragmática ela tem um primeiro momento de reflexão que a gente vai vai ter que o paciente vai ter que entender se entender entender como ele funciona e como ele se coloca no mundo isso é uma parte existencial dele né ele entender o script de vida dele como que ele construiu esse script de vida o que que esse script de vida está gerando em forma de jogadas na vida isso é uma parte bem terapêutica mas vai chegar no final da terapia lá que aqui na nosso modelo a gente chama de fase da assertividade aonde ele vai ter que aplicar aquilo ali experimentar essa nova jogada porque veja ele estava jogando de um jeito não estava dando certo tudo aí agora ele viu que essa jogada não está tão legal então agora nós mostramos junto com ele cooperativamente uma nova jogada ele vislumbrou gostou quero tenho um querer tenho um desejo tá agora nós vamos precisar implementar isso como que a gente vai implementar isso através de ações então essas ações são pragmáticas entende se a gente pegar por exemplo de todas as abordagens que tem aí hoje em dia a que é mais pragmática é a terapia cognitivo terapia cognitivo comportamental né eu não sou formado em terapia cognitivo comportamental sou formado em terapia cognitivo processual que é uma vertente da 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 comportamental que é bem pragmático né o nosso modelo aqui de psicanálise contemporânea do instituto contempla essa parte porque a gente entende que é preciso pra poder dar velocidade à mudança entende então vai ter uma área vai ter um momento que a gente também trabalha como um coach sabe num final da terapia entende então vai ter um pouco desse acordo tanto é que os modelos de coaching que existem no mundo foram inspirados na terapia cognitivo comportamental pode ver muitas ferramentas de coaching foram tiradas da terapia cognitivo comportamental percebe eu acho que a mesma coisa a programação neurolinguística a programação neurolinguística não é uma terapia é um processo de desenvolvimento humano a gente vai ter lá o que a gente chama de metamodelo metamodelo o que que é foram tiradas de práticas de perguntas importantes que alguns terapeutas de ganho de performance tiveram como Virginia Satir bebeu muito na Gestalt bebeu muito lá em Fritz Spears etc então são modelos o coaching é um modelo americano inspirado em terapia para desenvolvimento humano então tem pontos de toque mas não são a mesma coisa eu acho isso fico bastante entusiasmado com isso porque eu acredito que você está apresentando uma coisa que representa um novo marco para essas duas áreas porque é uma prova de que o psicanalista pode beber ou utilizar algumas ferramentas ou algumas abordagens que hoje se parecem com o coaching e que o coach também pode ir a áreas campos horizontes onde ele não tecnicamente não ele não está acostumado ou não seria a parte dele então de certa forma o que se está possibilitando é quase uma fusão uma expansão das duas e de uma maneira muito tangível material você põe uma ferramenta na mesa nova e aquilo já não pode mais ser ignorado eu acho que isso é valioso nesse sentido também agora deixa eu emendar aqui algumas perguntas que eu tenho e eu acho que essa é super central você acabou não comentando mas Dautro o que é um paradoxo existencial e como esse paradoxo se revela na mandala objetivamente assim faz essa link o que acontece vamos lá vamos começar com o Freud ele falou tem um conceito psicanalítico freudiano que é chamado de compulsão à repetição o que é essa compulsão à repetição uma coisa às vezes até um pouco mal compreendida e até vamos dizer assim não sei se finalizada porque não se tem total conhecimento da profundidade disso desse fenômeno né porque é fenomenológico mas a gente não sabe a distensão desse fenômeno o que que se sabe que assim quando uma pessoa ela tem um relacionamento infantil né lá na família e ela sofre um dano pode ser um dano do ambiente mas vamos falar de um dano transacional um dano relacionado por um problema de relações interpessoais na família tá então a criança ela espera uma coisa ela espera o esperado ou seja ela espera que as necessidades emocionais dela sejam satisfeitas porque ela jamais uma criança vai acreditar que o pai ou a mãe ou algum cuidador vai fazer algum mal pra ela ela não não pensa isso então só que isso muitas vezes acontece de uma forma proposital ou não né e aí a criança interpreta aquilo como uma falta faltou aquilo ali um dano então aquela relação ficou problematizada a compulsão a repetição tá muito ligada a transferência então quer dizer quando eu me torno adulto né eu vou ter uma tendência a transferir pra outras figuras de poder né esse esse modelo de relacionamento que não que foi conflituoso pra essas outras pessoas como se eu quisesse fazer uma nova edição de um filme que ficou mal feito e eu quisesse corrigir agora nessa nova fase da minha vida na minha vida adulta então por isso aí a gente já tem um paradoxo porque veja se a gente fosse de uma forma linear eu ficaria com medo eu queria correr dessa situação mas na verdade não é o que acontece o ser humano ele acaba se atraindo por situações potencialmente parecidas com a que deu origem ao trauma pra tentar dar um final feliz a isso sabe isso me parece a minha visão me parece com a coisa da pulsão de vida porque veja a natureza o que ela quer duas coisas só não interessa o que a gente pensa ela quer que eu me mantenha vivo e que eu perpetue a espécie certo duas coisas a natureza quer então veja aquilo que ficou mal resolvido na infância isso afeta a minha sobrevivência nem que seja a minha sobrevivência psíquica então eu vou ficar a minha vida inteira tentando corrigir é uma força da natureza é uma pulsão da natureza é uma tendência então a gente diz assim ah então a gente busca coisa ruim por isso o nome paradoxo porque eu deveria em tese fugir do que é ruim e acabo voltando a mesma coisa acontece quando a gente fala de regressão ao ponto de fixação os pontos de fixação é quando tem o trauma então quando a gente se estressa na vida adulta a gente tem uma tendência a regredir a voltar para esse ponto de fixação infantil onde houve o trauma de novo é um paradoxo porque porque que eu regrediria para um momento que foi ruim mas veja foi ruim mas ainda assim é bom porque é familiar a criança ela entende que a família é tudo e como o inconsciente tem uma coisa chamada processo primário quer dizer não tem tempo no inconsciente é atemporal então por exemplo aqui a gente está falando de adulto criança mas o inconsciente os tempos se sobrepõem então um trauma que me aconteceu aos seis anos de idade pode estar me afetando agora porque não tem tempo então a gente diz didaticamente que eu regredi mas na verdade não está tudo está acontecendo no inconsciente tudo está acontecendo agora parece até uma coisa doida meio quântica assim né mas é é o eu chamo-se processo primário é a lógica do inconsciente então por isso o nome do modelo do método do instituto psicanálise a gente intitulou de análise do paradoxo existencial a PE justamente porque gira em torno disso claro tem outras coisas elementos vários elementos mas gira em torno disso da gente resolver é como se fosse uma roda a gente fica a vida inteira numa roda assim tentando resolver isso e a gente e isso é a jogada essa roda é a jogada que não está boa então até isso tem a ver com a jogada o paradoxo existencial é uma roda o borde é uma roda a gente precisa sair pela tangente dessa roda entende? para fazer uma outra jogada fora é como se fosse um outro borde compreende? não aquele velho ali então eu desculpe a minha entusiasmo mas é que é é muito é muito interessante como casa isso entende? é realmente é muito interessante é como o Júlio falou a gente não se cansa de ligar os pontos e curtir o quebra-cabeça se encaixando né? bom a próxima pergunta que você passou um pouco por ela mas eu não resisti de curiosidade eu queria queria saber quantas escolas se você consegue enumerar que você vê representadas nessa construção que você fez e o que elas tem em comum se você conseguisse né? assim pegar um não é essa palavra esse conceito de certa forma assim será que com ela você consegue achar assim o ponto o ponto nevrálgico que todas abordaram e que agora você conseguiu ver qual era o elo de todas essas escolas o que que você pode falar sobre isso pra gente? é uma pergunta complexa né? mas vou tentar puxar um ponto talvez eu não consiga cobrir toda essa pergunta mas vamos lá o que que acontece todas as outras abordagens terapêuticas elas bebem na psicanálise em que pese que o Freud faleceu parou de pesquisar se continuou pesquisando há uma tendência e é inegável a tendência hoje mundial de de se integrar as coisas bom vamos começar por partes vamos começar lá primeiro a gente tinha o behaviorismo que era a parte comportamental né? a terapia comportamental chama behaviorismo temos também a cognitiva né? a abordagem cognitiva depois a primeira coisa que a gente vê em seguida o surgimento da terapia cognitiva comportamental já foi uma integração elas não nasceram juntas integrou muito bem agora recentemente a gente tem na psicologia as terapias consideradas terceira onda terapias mais abordagens novas vamos pegar essa que eu sou formado que é a terapia do esquema a terapia do esquema ela é uma abordagem muito integrativa porque ela tem psicanálise ela tem construtivismo do Piaget ela tem gestalt e ela tem terapia cognitiva comportamental ela integra todas essas percebe? então é inegável se você fala com um psicanalista com um psicólogo você pergunta qual é a sua abordagem vamos pegar um psicólogo ah eu sou da terapia cognitiva comportamental mas eu uso técnicas da gestalt ah mas eu uso técnicas de tal coisa quando eu fiz agora quando eu me formei em terapia do esquema a grande maioria da dos tinha poucos psicanalistas ali acho que só tinha eu que eu me lembre né a maioria era da terapia cognitiva comportamental e e muitas vezes claro isso é uma tendência humana cada um defende a sua abordagem né tipo se apaixona né e aí a gente via assim um professor falando alguma questão exaltando a terapia cognitiva comportamental e às vezes até desmerecendo um pouco a psicanálise só que dali cinco minutos ele vai citar um termo da psicanálise percebe? então não é não é por aí sabe eu vejo dos dois lados a psicanálise ela precisa de alguns é útil para ela alguns elementos da terapia cognitiva comportamental sim porque torna ela mais pragmática sabe a psicanálise pura clássica ela é muito assim vamos dizer assim existencialista ela é muito dependendo até da corrente se é muito se ela for pulsional o terapeuta é muito distante do paciente já na vincular que é uma abordagem mais íntima então assim há uma tendência dos psicanalistas começarem a buscar outras ferramentas para cobrir algumas lacunas da psicanálise o outro lado também é verdade a terapia cognitivo processual faltava ver a infância eles estavam muito focados no aqui e agora tanto é que surgiu a terapia um esquema que pegou um pedaço da psicanálise justamente porque viu uma lacuna o Jeffrey Young ele fala em entrevistas ele é vivo ainda ele fala nitidamente que estava faltando isso e a terapia cognitiva comportamental não estava dando conta de atender de dar bons resultados para pacientes com transtornos de personalidade graves e aí o que que ele fez criou uma nova abordagem trazendo a psicanálise por quê? por causa da importância da narrativa histórica pessoal ou seja da infância dos traumas de infância então assim acabou essa coisa assim no meu ponto de vista acabou esse negócio de trincheiras sabe? isso é mundial é a globalização sabe? então acabou isso claro a gente obviamente que tem que ter pessoas capacitadas que nem que você falou lá veja um coach ele não tem competência porque ele não fez um curso para trabalhar o aspecto clínico terapêutico ele não tem essa competência nem legalmente como é que um coach vai tratar uma pessoa com transtorno de personalidade não dá vai ter problemas né? a mesma coisa um terapeuta ele quer fazer um processo de coaching vai ter que fazer um curso de coaching percebe? então isso é importante deixar claro o grande problema que você citou também que o coach ficou um pouco desmerecido no mercado é porque houve isso houve quebra de ética com entrada de alguns coaches em áreas que não eram de sua competência quer dizer um coach fez um curso rápido porque não é um curso longo é um curso de oito dias né? alguns um pouquinho mais e aí o camarada ele quer ser um ele quer tratar o aspecto existencial da pessoa é por ensaio e erro daí porque daí não tem competência ele nem teve tempo pra aprender isso demora você precisa ter além de um conhecimento teórico você precisa ter uma teoria um corpo teórico você tem que ter desenvoltura nisso aí traquejo você tem que ter supervisão disso daí a psicanálise é muito rígida com isso além do corpo teórico tem análise pessoal e tem a supervisão só assim você começou a atender então isso é importante não sei se eu consegui pegar um pouco responder um pouco eu acho que o que fica claro é que basicamente a gente a gente vê uma justa posição aí de várias escolas várias linhas indo ainda muito além de cada uma isolada eu particularmente eu acho que o mundo o universo da gamificação ele tem uma relação muito profunda com a psicologia cognitiva não com a comportamental skinner skinnerista mesmo porque isso está na roda da mandala ação e resposta o estímulo e o feedback né e e a essa esse mecanismo né o quanto o o ser vivo ele ele é como essa esse comportamento que a gente tem com o jogo né a dopamina o que o que a gente bota dopamina o que entra dopamina rapidamente se transforma um vício e o vício um hábito né um jeito de ser né então além disso todas que você citou né eu acho que que elas elas acabam se justapondo e eu acho que isso é uma eu diria assim uma descoberta importante né assim pra esse campo que várias teorias possam se encaixar e vamos dizer assim a gente passa a ver os aspectos novos sobre cada uma eu acho que isso tem um valor assim quase inestimável né então é outro ponto onde eu acho que você tá tá oferecendo a gente é um trabalho é muito muito relevante porque é você conseguiu montar esse quebra-cabeça aí de de assuntos que que quem só conseguiria ver essas relações quem tivesse dedicado a vida inteira a conhecer muito bem cada uma dessas escolas né eu acho que isso é é uma coisa notável notória que a gente tem que é aproveitar e alavancar mas deixa eu passar pra próxima pergunta já indo pros finalmentes e pro mundo mais prático é quantas pessoas você já já conseguiu aplicar isso até agora é e quais os feedbacks elas estão trazendo sobre essa abordagem assim no sentido de vamos vamos ver a quem interessa afinal né ao paciente ou cliente o que que ele está dizendo sobre essa abordagem muito bem é hoje eu tenho 36 pacientes ativos tá esses 36 pacientes ativos alguns estão no início de processo mas a grande maioria já está do como dizer assim do meio pra frente né mas tem alguns alguns poucos cinco ou seis de início de processo então a esses seis ou sete talvez ainda não eles não enxergaram mandala ainda porque eu não mostro ela nas primeiras sessões eu vou construindo o diagnóstico a partir da quarta ou quinta sessão que eu faço o que a gente chama de tradução e instrução que é como se fosse uma devolutiva aí eu mostro a mandala e a partir daí toda sessão a mandala tá aberta né no caso do atendimento online atendimento presencial aí não dá pra fazer desse jeito teria que ter se criar uma outra forma né hoje após a pandemia o meu atendimento preferencial ele é preferencialmente não ele integralmente ele é online então isso me facilita porque eu uso ali o sistema o aplicativo do Miro e eu amplio a tela ali cada vocês puderam ver ali cada paciente tem a sua mandala daí eu abro ela ali antes da sessão e já compartilho e ele tá enxergando tudo que eu tô falando ele tá vendo eu tô mostrando então à medida que eu tô conversando tô sempre contextualizando e psicoeducando né então esse é o feedback maior essa capacidade de visualização e apropriação por parte do paciente dessa nomenclatura e aí ele tem uma comunicação agora comum comigo então quando ele me traz numa quando ele vem da semana ele vem pra uma sessão que ele me conta uma situação que ele passou ele já começa falando ah isso aqui foi o meu minha evitação ah isso aqui foi uma situação da minha fratura adaptativa esse aqui é meu esquema que tava atuando claro porque óbvio toda sessão ele tá vendo aquilo aquilo tá estampado ali e se apropriou isso é muito legal porque daí a gente tá falando de como ele funciona né então ele agora tá sabendo as peças é como se esses nomes né fossem as peças do do quebra-cabeça dele que ele já tá sabendo quais são né antigamente quando não tinha isso eu precisava durante muitas sessões falar das mesmas coisas entende até ele fixar essas coisas então o feedback é o melhor possível né às vezes o paciente chega até e diz assim ah hoje você não vai mostrar ali aquela roda sabe vamos dar uma olhada na roda porque o cara quer identificar onde é que tá aquilo ali né aquilo que a gente conversou na outra sessão você não botou na roda ainda né então tem esses comentários assim não botei mas tá anotado aqui eu vou colocar né enfim então é muito interessante esse aspecto mas eu queria falar mais não só sobre os pacientes o Instituto Psicanálise é uma escola de capacitação de psicanalistas então a gente hoje tem 46 aspirantes a psicanalista em curso tá 46 estudantes psicanalistas em formação e e eles eles estão loucos pra aprender isso né eu não vou dizer que vai ser pra todos talvez uma pessoa não não seja tão high tech né assim pra mas eu a grande maioria fala quando é que você vai dar um curso disso quando é que vai ter isso porque claro né isso vem ao anseio de todos né vai resolver muitos problemas é ah isso certamente é um indicativo de que de que todos estão entrando no jogo né bom então a última pergunta é ah sim pode fazer agora ajuda pode abrir aí faz uma pergunta eu acabei me preocupando um pouquinho com o tempo e acelerei na minha fala mas teria uma pergunta que aí casa também com a tua fala agora no final Dalton em relação a a transmitir né essa esse trabalho pra outras pessoas né lecionar né eu diria assim minha pergunta seria realmente sobre eh seu trabalho se você lecionava né e aí você eu entendo que sim né e minha pergunta é se você consegue perceber visualizar nesse trabalho que você fez um produto gerado capaz de é capaz de de ensinar mesmo pegar um produto que você vai leva pra sala de aula e consegue multiplicar o que você construiu na mandala queria entender se você consegue ver isso porque a mandala ela tem esse potencial de de engine mesmo de motor de ser geradora então qual o teu olhar sobre o que você fez né nessa jogada toda que você deu aí é eu eu acredito eu vejo que isso é um produto se torna um produto do instituto psicanálise é obviamente em parceria com a instituto a jogada né dando ali as referências todas é um produto ele não tá no mercado ainda porque tá em fase de experimento tô usando eu tô usando bastante ele agora eu mesmo testando né mas ele é um produto ele vai ser um produto de especialização a pessoa vai precisar entender do método primeiro pra poder fazer um curso desse eu acredito que é um curso de seis meses um curso de especialização de no mínimo seis meses pra poder entender cada fatia item por item de como fazer tudo isso né mas também só agregando também a sua fala eu entendo também que há muitas possibilidades por exemplo de multiplicar o que você já fez por exemplo você poderia transformar o que você já fez em um material didático pra facilitar a compreensão das pessoas em relação a essa abordagem né poderia transformar pode ser num material didático digital pode ser num jogo de cartas não sei no quebra-cabeça tô dando um exemplo assim né algo mais tangível entende então existem eu penso que existem muitas facetas né pra tangibilizar tudo que você já fez né e aí vai com o tempo você vai entendendo qual o melhor caminho né pra poder repassar isso né tornar um produto mais eu diria mais didático né mas claro que também essa ideia da especialização é muito viável mas trazendo essa ideia como um produto mais didático você pode exponencializar isso pra outros campos né pra além do instituto mesmo né no meu entendimento né então é isso bom então Doutra última pergunta pra finalizar e eu acho que essa é a menos vamos dizer assim filosófica a mais material mas a gente não vive sem ela né como é o resultado econômico do que você está experimentando em outras palavras já está trazendo novos clientes o pessoal está indicando como é que é pra você como psicanalista esse novo produto no seu leque né no seu na sua chave inglesa no seu kit como saiu o retorno desse investimento se já teve se está chegando como é que foi bom primeiro lugar eu acho assim que primeiro a gente tem um investimento a gente está falando aqui do investimento em dinheiro mesmo em espécie né mas tá eu já vou falar disso mas antes disso tem um retorno que é o retorno de que vamos dizer assim otimiza o processo então ele já tem um retorno na medida em que fica muito mais fácil atender né eu cada vez mais preciso mais tempo de estudar a ficha do meu paciente porque eu olho o borde eu já vejo tudo então isso aí me otimiza o meu tempo não é dinheiro mas tempo é dinheiro então esse já tem um não posso deixar de citar isso né tem um outro lado que também gostaria de citar que isso me deu mais desejo de atender é como se fosse como você disse o jogo né isso você olha aquilo ali é um desafio parece que é um desafio você olha aquilo ali que cada vez se desafia mais então isso te dá mais vontade mais elã acho que isso também é um valor que a gente tem que botar na conta aí tá terceiro agora em relação a dinheiro a espécie a ganhos tá gerando curiosidade porque ainda não tá no mercado o produto né o produto vai pro mercado mas ainda não tá não tá gerando isso mas eu acredito que isso também vai gerar além disso nome pro instituto afinal nós somos o único instituto de psicanálise que tá usando o sistema que tá unindo isso né tá gamificando a aprendizagem né que tá que tá gamificando a conceitualização de casos de pacientes então isso querendo ou não é um diferencial inovador né sai da curva né claro vai ter gente que vai achar assim ah isso aí é uma estapafúrdia isso aí o camarada tá muito disruptivo né mas eu sou uma pessoa disruptiva sempre fui disruptivo não sou subversivo não fui militar por 30 anos sou coronel do exército da reserva não sou muito pelo contrário sou muito responsável e disciplinado mas sou disruptivo no sentido criativo entende então eu penso que o instituto ele não tem rótulo vamos fazer o que funciona o que dá resultado o meu foco é que o paciente tenha resultado isso que me interessa né e que tudo aquilo que eu faça tenha amparo dentro da bibliografia quer dizer eu não vou criar uma coisa da minha cabeça estapafúrdia tudo tá tem referência afinal eu sou um acadêmico compreende? então é isso acho que tem ganho agora economicamente eu penso que esse produto novo que o instituto vai lançar que é essa especialização vai ser bastante procurada penso que sim bom então acho que isso significa que sim está dando retorno ao investimento e pelo visto só o começo só os benefícios diretos que você está tendo já são bastante relevantes para o seu dia a dia e tudo mais e isso era a minha preocupação principal como você falou o importante é os seus pacientes estarem tendo resultado e o importante para o instituto a jogada é que os playmasters tenham resultado com a ferramenta não só a ferramenta mas também essa formação que a gente possibilita do nosso facilitador se transformar também num criador dentro dessa área num inovador num propositor de novas soluções novas ferramentas para que a gamiologia possa crescer mais rápido e entrar em novas áreas novos campos onde às vezes ainda não tem tantas portas abertas e o campo da psicologia da psicanálise eu diria assim ele ele é em parte tem muita gente que é muito aberta a novas teorias experiências e tudo mas é uma uma área que tem também uma tradição e tem também a sua galera tradicionalista então eu vejo que isso é um campo um campo importantíssimo que a gente acaba com isso colocando a bandeirinha da gamiologia e do Instituto A Jogada e principalmente da gamiologia brasileira que é uma coisa que eu sempre enfatizo nas gravações o objetivo do Instituto A Jogada é colocar o Brasil na na ponta de lança a respeito do conhecimento e da cultura em torno do jogo da teoria dos jogos e tudo em torno disso e fazer isso com relevância internacional a fim de que outros países e outras pessoas no mundo outras empresas outras instituições sigam o Brasil nesse sentido e eu acredito que é isso que o Doutro está materializando para a gente no sentido de que está inovando propondo uma solução nova disruptiva para várias áreas e também está como ele falou expandindo internacionalmente junto com o Instituto Psicanálise que vai estar agora na Europa acho que você mencionou isso ou estou falando enfim vai estar expandindo internacionalmente então com isso a gente vai estar na Europa o mercado mais importante do mundo a zona do euro apresentando uma inovação brasileiríssima que envolve coisas que europeus com muito renome construíram ao longo de aí alguns séculos a gente já poderia dizer que é a psicanálise e provando que a gente sempre tem espaço para um jeitinho brasileiro uma criatividade mudar tudo e fazer com que tudo pareça tão novo tão fresco e tão interessante então obrigado Doutro obrigado Júlio se vocês quiserem dizer mais alguma coisa eu gostaria então de agradecer Rodrigo por essa oportunidade dizer que ter feito essa formação de playmaster e ter travado contato com o board e a jogada de fato não há dúvida alguma valeu super super a pena isso foi vamos dizer assim um grande toque de entusiasmo na carreira e está transformando todos os processos do instituto não só para conceitualização de caso como eu apresentei mas também a ideia futura é que as aulas sejam gamificadas as aulas dos alunos usar o board para introduzir conteúdo essa ideia estou trabalhando nisso já então gostaria de agradecer também agradecer sempre essa sempre que eu precisei o Rodrigo se se estava ali disponível sempre muito solícito gentil e sempre dando apoio o mais rápido possível que ele podia então isso aí também contou bastante né essa esse acolhimento do instituto a jogada né e também esse profissionalismo né então quero agradecer mais uma vez isso e podem contar com o meu apoio o apoio do instituto psicanálise também quero agradecer ao Júlio obrigado Júlio por estar aqui hoje me ouvindo né obrigado pelas perguntas me fez pensar pelas sugestões foram acolhidas né vou refletir vou trabalhar nisso muito obrigado obrigado Doutro eu que agradeço eu acho que foi uma grande aula né tudo que você falou aqui é e dizer pra você que que veja aí porque talvez você seja um primeiro instituto aí de psicanálise a trazer uma inovação desse nível né eu lembro que ainda eu acho que eu acho que uns 19 anos eu cheguei a cursar dois acho que foram dois meses de psicanálise na Associação Brasileira lá em Natal e por influência de uma cientista que na época tinha me adotado assim e aí eu lembro eu reconheço assim um pouco desses espaços eu sei que é realmente difícil gerar disrupção nesses ambientes e eu acho que vocês talvez sejam aí a primeira realmente a primeira instituto de psicanálise a trazer uma inovação desse nível né então procura aí ver porque pode ser um outdoor pra vocês né então é isso muito obrigado por tudo um abraço obrigado Júlio obrigado Doutro tá encerrada essa essa banca e a gente se vê aí na próxima banca ou nas próximas publicações do Instituto A Jogada um abraço quem assistiu tudo muito obrigado até logo até logo a Jogada a Jogada a Jogada a Jogada a Jogada a Jogada